Hoje o setor não tem retornos apropriados na indústria como um todo, o que cria desincentivos a investimentos. A gente viu números ontem divulgados na mídia, com raras exceções, quase todas as companhias reduzindo o investimento agora em 2016 em relação a 2015. E vai ter, obviamente, o setor junto com o governo, junto com a sociedade, vai ter que discutir algumas coisas. Eu acho que a questão tributária aparece muito claro em algumas pesquisas que a própria Cláudia mostrou. Realmente a gente atingiu um cenário que eu acho que nós vamos ter que discutir. Eu acho que a gente tem consciência que, até pela questão fiscal das diversas esferas dos governos municipais, estadual e federal, não dá para atacar de uma vez só, mas a gente tem que botar essa discussão na mesa. Hoje chega a ter estados que, em conta de telecomunicações, 50% é tributo. E, novamente, a gente viu isso no início desse ano, que foi uma das questões que impactou o resultado de telecomunicações esse ano, aumento de ICMS. A gente vê estados enfrentando crise, agora mesmo o Rio de Janeiro, tem um pacote, como diversos outros estados, dá muitas discussões, falar em previdência, dá discussões em aumentar ICMS de alguns estados. Está lá, por exemplo, de novo, uma proposta de aumento de ICMS sobre telecomunicações, que quase não dá nem discussão. Teve uma discussão do STJ, semana passada, que tem impacto bilionário na indústria, que vai repassar em preço em janeiro. Então, quer dizer, essa questão tributária, eu acho que é realmente um iso importante. O setor de telecomunicações tem um dinamismo, pode ajudar muito, vê isso como uma oportunidade de negócio, tenho certeza, o Daniel vai comentar, o nosso presidente também está aqui, no sentido de que todas as operadoras participam, seja junto com a academia, com startups, quer dizer, isso como oportunidade, no sentido de gerar tráfego nas redes, até no sentido de achar um unicórnio, eventualmente, e apoiar financeiramente ele, nós mesmos participamos em alguma dessas empresas. Mas essa questão, digamos, do momento econômico da indústria, é uma questão. E aí passa por obrigação, acho que está muito claro também que o governo federal, a própria Anatel e o presidente Quadros, agora respondeu rapidamente, no dia da posse dele, quer dizer, o setor tinha apresentado questões, ele colocou de uma forma bastante direta, quer dizer, a posição da Anatel, o que está fazendo, mas tem muitas realmente questões travando a indústria. Então, a questão tributária é uma delas, mas, quer dizer, acho que a indústria precisa tirar um pouco esse momento, que, volta a falar, quer dizer, esse é um ano de redução de investimento em relação ao ano passado. Então, quando nós estamos falando de coisas novas, obviamente a gente tem que criar uma agenda positiva, e seria bom não só para o setor de comunicação, mas até para o fator de indução que tem, é um setor que traz produtividade para a economia, gera emprego, quer dizer, então criar um dinamismo na indústria de telecomunicações poderia ser muito bom para a própria macroeconomia. Obrigado. Obrigado.